Não morrer não mais Meu amor, meu Meu amor, não sei quem eu me amortelhar Calar a vida de sentar as horas Mas eu juro pelo sol que ainda vês Nublado, soma cinza, vi o peixe E o teu amor foi tal e que se mentiu Que me fez e muda o enluxo Esquecimento Meu amor, meu Longe amor, não diga e manda Eu me ocultar Cruzar o espelho de passar a lombra Mas não há de ser o nada ao fim De nossas estradas pelas Meu amor, tu te aprisionem Vamos a coras, ando além das horas Meu amor, tu te aprisionem Meu amor, tu te aprisionem Meu amor, tu te aprisionem